Medo de redução absurda Vou fazer um comentário depois Sobre o efeito que esse medo tem nos alunos Bom Redução absurda é uma ideia bastante simples Inclusive aqui tem um cartoon Onde o desenhista usou essa ideia O artista do cartoon usou essa ideia Ele diz Se alguém é ultra excitado Significa que ele é mais excitado Do que se fosse super excitado Aí o outro responde Bem, a suposição seria então Que ultra é maior que super Mas então você concluiria que Ultraseven é maior que o super homem Que claramente está errado Esse é um raciocínio por redução absurda Você tem uma Proposição que você quer justificar Você Manipula ela Para chegar numa contradição Como chegou numa contradição, ela não pode ser verdadeira Muito bem Então o método de redução absurda diz que para você provar uma proposição alfa A partir de outras proposições Como sempre Basta você supor a negação de alfa Que em matemática significa supor que alfa é falso E provar uma contradição a partir dessa nova premissa que você tem para usar A negação de alfa Assim que funciona o método de redução absurda Quero provar alfa Suponho não alfa E provo uma contradição Essa contradição geralmente é a negação de algo que você já tem Ou ali na própria prova Ou fora da prova Um teorema anterior que você já provou É quando o caso começa a ficar mais complicado Quando a contradição está dentro da prova Geralmente não é tão difícil de encontrá-la Mas quando ela está fora da prova Você pode passar a vida inteira procurando Porque está fora da prova Bom Então ao invés de fazer isso Provar alfa Você faz isso Supõe não alfa Acrescenta não alfa como premissa Para provar uma contradição Muito bem Vamos provar essa proposição aí Se N² é par Então N é par Não estou vendo nenhum para todo, Petrúcio É, não estamos, né? Então não vou aplicar o método de analização Mas o que você está vendo? Ah, estou vendo um sintão Opa, sintão Então eu posso aplicar o método de suposição É, é um possível candidato para eu provar essa proposição O método de suposição Então vamos aplicar ele Para aplicar o método de suposição Eu vou supor que N² é par Para supor Para provar que N é par Mas agora que eu quero provar que N é par Sabendo que N² é par Ao invés de eu argumentar sobre N² Para chegar em N é par Eu vou usar meu método novo O método que eu estou aprendendo A redução absurda Então eu vou supor que N não é par Agora, supondo que N não é par Que é a negação do que eu estou querendo provar aqui Eu vou agora tentar encontrar uma contradição Bom, mas essa contradição Para a gente que já está craque em provas com números pares Salta à vista, né? Se o N não é par Ele é ímpar Se ele é ímpar Ele é desse formato Se ele é desse formato O quadrado também é ímpar Mas eu havia suposto que o quadrado é par Então eu tenho uma contradição Eu supus que o quadrado é par E provei que o quadrado é ímpar Como eu encontrei uma contradição A partir desta suposição Então eu concluo que N é par Essa é a ideia do método de redução absurda Se você quer provar algo Suponha a negação E tente encontrar uma contradição Com aquilo que você já tem O que aconteceu Olha que o método de suposição Me ajudou muito Porque eu coloquei essa informação adicional E foi exatamente a informação Que eu consegui contradizer Estão vendo como é que os dois métodos estão funcionando juntos? Olha que bacana É aí que você começa a ficar bom E fazer demonstração Quando você começa a combinar os métodos Vamos lá para o outro exemplo Se N ao quadrado é ímpar Então N é ímpar Vou fazer uma prova análoga Vai ser muito parecida com aquela outra Petrusso, não estou vendo generalização Ótimo Então eu não vou usar o método de generalização Estou vendo uma implicação Ótimo Vou tentar usar o método de suposição Então vamos lá Suponho que N ao quadrado é ímpar Agora eu quero provar que N é ímpar Mas como eu estou treinando meu novo método Ao invés de eu tentar partir de N ao quadrado é ímpar De chegar em N é ímpar Eu vou supor que N não é ímpar Para uma redução absurda Mas se N não é ímpar Todo mundo já está cansado de saber Ele é par Se ele é par O quadrado dele também é par Opa Mas eu havia suposto que o quadrado dele é ímpar Então eu tenho uma contradição Portanto, N é ímpar A contradição veio daqui Ótimo A contradição veio daqui Olha como ela vai procedendo e procedendo Até que ela chega aqui E contradiz o que eu tinha aqui em cima Ela não veio daqui de cima Ela veio daqui Esse olho também de ver De onde a coisa vem O que é que você já tinha É outra coisa que você só ganha com a experiência Fazendo demonstração Vendo os professores e as professoras Fazendo demonstração no quadro Refazendo a demonstração em casa Estudando livros Você vai ganhando esse olho Para poder ver o que está acontecendo Senão você comete erros E um dos erros que você comete É aquele erro Que a gente já começou a cometer aqui sem querer De usar palavras erradas As palavras que são usadas na prova Elas servem para indicar para o leitor da prova O fluxo do pensamento que está na prova O que foi que você supôs O que foi que você concluiu De onde você concluiu Com quem você entrou em contradição Com qual outro enunciado você entrou em contradição As palavrinhas que estão na prova Servem para orientar o leitor Prova sem palavras não serve Porque o leitor se perde Ele tem que adivinhar o que está acontecendo E aí nós voltamos Aquela discussão do começo Da apresentação passada Prova que a pessoa que está lendo Diz que não gostei Está errada Acabou Não interessa O seu objetivo é convencer a pessoa do outro lado Se a pessoa não se convenceu Você pode ter feito uma prova linda Maravilhosa Ela não presta Linda e maravilhosa para você Mas para o outro Ela não presta A prova é para o outro Para outra pessoa Então ela tem que ser feita para o outro entender Então ela tem que ser feita em detalhes Para o outro entender Não para você entender Você já entendeu Você provou Não tem que entender mais nada Parte para a outra Está bom? Então Petrúcio Eu tenho umas perguntas aqui Do Matheus Larissa Dá uma olhadinha por favor Tem Tales, né? Achava que combinar os métodos Deixaria menos claro Como assim menos claro? Não entendi Tales Não bastaria só negar a tese da demonstração E desenvolver o raciocínio Devo supor a hipótese Antes de negar a tese Ah, essa é uma boa pergunta Olha só, Matheus É uma implicação E eu, Petrúcio Resolvi usar o método da suposição Certo? Eu não tenho como negar isso aqui Se eu não tiver suposto isso Porque é isso que o método da suposição te dá, né? Ele elimina esse enunciado Para você passar a provar esse Eu não posso eliminar Eu não posso eliminar Essa passagem aqui De jeito nenhum Porque quando eu olho Para essa proposição Eu não estou vendo Essa sozinha Eu estou vendo Essa Sim, então Essa E aí quando eu uso o método da suposição Eu tiro essa E agora eu fico só com essa Ah, agora eu posso aplicar A redução absurda Está claro isso? Esse jogo de olhar a proposição E ver o que você vai desmontar E o que você precisa para provar É que é arte É que só com a experiência Só refazendo Só vendo as pessoas fazerem Eu trouxe Tem mais uma da Larissa ali Larissa É preciso dizer A primeira exposição Acho que é a mesma É a mesma pergunta Basicamente, né? Não há como você começar por aqui Impossível Porque você não quer provar isso aqui Você quer provar isso Para provar a implicação Você precisa acessar essa informação Para depois provar essa Então esse passo aqui É obrigatório Se você não fizer esse passo Está mostrando que você não sabe Nada de demonstração Tá? Estou falando figuradamente, hein, gente? Tá bom? Tá claro, Larissa? Ok Então vamos lá Vamos provar, então Ah, sim O que eu ia falar sobre redução absurda Antes do próximo exemplo É o seguinte Os alunos de matemática Eles têm o que eu chamo Deixa eu ir lá para o nosso Encontro pessoal Os alunos de matemática Têm o que eu chamo de Redução absurdite É uma doença Assim como tem pancreatite Labirintite Tem redução absurdite O que é isso? É Depois que o aluno de matemática Aprende ou vê Ou toma contato Pela primeira vez Com a redução absurda Ele só quer provar tudo Por redução absurda Qualquer coisa que você pede Para ele provar Ele vai Vamos supor Por absurdo Como se diz, né? Eu digo Para uma contradição Vamos supor Para uma contradição Que isso aqui acontece Todo mundo Todo mundo Começa com isso Isso é uma doença Muito grave Muito grave Que tem que ser curada E a cura É você aprender Todos os métodos Claro Porque se você aprende Todos os métodos Você tem um repertório Se você sabe Combiná-los Tem um repertório Então a cura É aprender mais métodos E não começar A usar a redução absurda De primeira Como vocês estavam querendo fazer Nesse caso aí Até erradamente Que você não pode acessar Aquele pedaço do enunciado Sem acessar o anterior primeiro Não começar com isso Examine o enunciado Vica uma implicação Suponha um antecedente Esquece redução absurda Você só pensa nela Quando você tiver No modo de pensar nela Não antecipa isso Tá? E uma segunda coisa Que eu quero falar É que todo mundo Que estuda matemática Quando aprende redução absurda Tem que passar por dois exemplos O primeiro exemplo É esse aqui Que eu chamei De exemplo clássico A prova de que Raios de 2 Não é um número racional Aqui Não tem implicação Não tem generalização Então Não sobrou Nenhum outro método Para usar A não ser redução absurda Agora sim Eu posso usar redução absurda De primeira O enunciado nem a generalização Nem a implicação Então Redução absurda É só o método Que eu tenho Eu não tenho outro método Aliás Tem sim Outro método Que eu tenho É a contraposição Mas contraposição Só vale para a implicação Também Isso aí não é uma implicação Então vamos lá Prova Pelo método de redução absurda Direto Suponhamos que a raiz de 2 É racional Esse é um clássico Eu vou passar bem rápido Só para todo mundo ver Raiz de 2 É uma fração Cujos Numerador e denominador Estão simplificados Não tem fatores em comum Daí você faz uma continha Levando ao quadrado Os dois lados dessa igualdade E depois passando B2 Multiplicando para cá Você fica com isso E aí A2A ao quadrado é par Mas nós já provamos anteriormente Eu posso usar isso nessa prova Que se A2 é par Então A também é par Beleza O A é par Daí eu substituo aqui O A é par Então isso aqui na verdade É 2K ao quadrado O A é 2K E eu fico com 2B2 Igual a 2K ao quadrado Que é 2 vezes 2K2 Opa Novamente B2 é par Mas se o B2 é par Como eu já provei antes O B também é par Então eu concluo Duas coisas Opa A é par E concluo Que B é par Mas é o MDC Entre A e B Tem que ser maior ou igual a 2 Mas eu vi a suposto Que ele é 1 Contradição Olha que prova linda Todo aluno de matemática Tem que estudar essa prova Tem que decorar essa prova Se eu falar assim Vai lá no quadrado e prova Que a raiz de 2 é irracional Tem que ir lá e saber provar Não é aluno de matemática Todo mundo tem que passar por isso Essa prova foi feita por Há muito tempo atrás Pelos gregos Antes de Cristo E está sobrevivendo até hoje Como uma das provas mais lindas Da matemática Tá Outro exemplo clássico É esse aqui Estou passando rápido Porque são só exemplos clássicos Para todo mundo ter visto Quem nunca viu Veio pela primeira vez Existe uma quantidade infinita Existe uma quantidade infinita De números primos Essa prova se faz assim Bom Aqui é um detalhe Aqui tem um existe A gente vai ter um método Para provar Enunciados Que começam com existe Mas eu não vou aplicar esse método Nesse caso Suponha que existe O grande passo da prova Pelo fator primo dele Ele tem resto zero Certo Só que Para qualquer número primo Que eu pegar Aqui estão todos eles Deixa eu pegar um primo Desse qualquer Quando eu divido P Por esse número primo Eu tenho resto um Olha aqui a conta P Dividido por qualquer Número primo Tem resto um Portanto O que Não pode ser nenhum desses p's Porque o que Dá resto zero Na divisão E os p's Dão resto um Opa Contradição Porque eu disse Que aqui Estavam todos os primos E eu arrumei um primo diferente Esse é um exemplo clássico Também Belíssimo De prova Por contradição Que a gente não consegue Nem pensar Noutra maneira De provar esse teorema Embora existam muitas outras Mas É um problema É um exemplo Que encanta Porque você vê Uma aplicação Muito, muito linda Muito bem pensada Muito articulada Do método E do sol absurdo Em conjunto Com propriedades aritméticas Bem elementares Eu não vou entrar Em detalhes nessa prova No nosso interesse Mas vocês estudem ela Com calma E aprendam essa prova Que essa é outra prova Que para ser meu aluno Por exemplo Eu vou mandar para o quadro Vai lá e prova Que existe só uma quantidade Que existe uma quantidade Infinita de membros primos Tem que ir lá saber provar Senão eu vou dar bronca Tá? Muito bem Então Resumindo o método Como em todos os outros casos O método de redução absurdo Se aplica a qualquer tipo De proposição Esse é o problema dele O nosso método De suposição Só se aplica A Se então O de contraposição Só se aplica Se então O de generalização Só para todo x Pertensente a 1 E o método de redução absurdo Se aplica a qualquer proposição Ele não tem restrição Já começou mal Já começou mal Vale para qualquer proposição Então quando você pega Uma posição qualquer Você pode tentar Usar redução absurda Parece bom Mas não é não Ele também aumenta O número de premissas Porque você bota a negação Do que você quer provar Com premissa adicional Porém Aqui é que está o problema Ele manda você procurar Uma contradição Como eu comentei antes Quando a contradição Está na prova Você Começa a mexer Começa a escrever Começa a pensar E uma hora Você vai tentando Encontrar alguma coisa Que parece contradizer Algo que você já tinha antes Que está tudo ali no seu papel Nas suas cinco folhas Você está acompanhando Tudo muito bem Está direcionando bem Seu raciocínio E você vê Epa, isso contradiz O que eu escrevi lá na folha 3 Beleza, terminei a prova Agora Quando a contradição Está fora da prova Como é que você vai achar? Que teorema anterior Você vai contradizer? Isso pode ter uma resposta Muito simples Porque você lê ali e fala Oh, você vai contradizer Aquele teorema Ou isso pode ser Muito difícil de descobrir Muito, muito, muito Assim, impossível praticamente Nunca diria impossível Tá? Muito difícil Por isso que a redução absurdite É uma doença Que tem que ser erradicada Do meio Dos alunos De matemática Porque ela leva você Para uma situação Que você não tem Nenhum controle Sobre o que está fazendo Dependendo da situação Na verdade Na maioria das situações Muitas provas Como essas anteriores Que eu mostrei aí São clássicas Por quê? Porque a pessoa Conseguiu encontrar A contradição Que ninguém estava encontrando Tá? Então Redução absurda Voltamos aqui Ao nosso Encontro coletivo É um método De prova Que parece muito útil Porque ele se aplica Em qualquer caso Porém É um método De prova Que tem seus Problemas Por quê? Porque ele não direciona O seu raciocínio Ele diz Daniela Encontra uma contradição Paulo Encontra uma contradição Tales Encontra uma contradição Cada um Encontra a sua Do jeito que quiser Com o resultado anterior Que quiser Na prova Ou fora da prova Eu não sei onde está A contradição Como é que eu faço Esse é o problema Tá? E aí Vou dar um exemplinho Só Para a gente Se convencer Um pouco mais disso Tem esse desenho Que eu gosto Do rapaz Perdido ali Você está aqui Bom Essa informação Não ajudou muito Porque ele me ensina Como sair De onde ele está É mais ou menos isso Que a redução absurda faz Ela te dá Um caminho Mas você não sabe Muito bem Para onde esse caminho vai Nem como seguir Esse caminho Um exemplo Que mostra isso bem É o exemplo clássico 3 Olha essa prova Que maravilha E pensa se você Seria capaz Dentro de dois meses Conseguir resolver Essa prova Olha só Você quer provar Aqui para todo natural Moro igual a dois Se há N pessoas Em uma festa Então Há duas pessoas Na festa Que conhecem O mesmo número De pessoas na festa Tá? Qualquer festa Que você for Se a galera Te tiver lá Com certeza Tem duas pessoas Que conhecem O mesmo número De pessoas na festa Isso é um teorema Tá? Isso não é uma piada Não Isso é um fato Aqui No nosso grupinho Nosso grupinho aqui De pessoas felizes Aprendendo método de prova Tem duas pessoas Que conhecem o mesmo número De pessoas Eu só não sei quem são Mas elas estão aí Com certeza absoluta Tá? Por que que isso é assim? Bom Vou fazer Uma prova Por generalização Porque aqui Aparece um para todo E vou fazer Agora eu vou Conhecimento Tá bom? Ver que eu estou aplicando Os três métodos Uma pessoa Que assistiu O meu mini curso Ela lê essa prova E pensa assim Ah, está aplicando Generalização Ah, está aplicando Suposição Ah, está aplicando Redução absurda Não tem nenhuma dúvida Do que está sendo feito Nenhuma dúvida Ou seja, agora Não tem nenhuma dúvida Disso E todo mundo entende Que cada método Entra no lugar certo De acordo com A estrutura do enunciado Tá? E aí Muito bem Peguei o natural Maior ou igual a dois Supus que há N pessoas na festa E supus que Todas as pessoas na festa Conhecem um número Diferente de pessoas Bom Como há N pessoas Na festa Se eu pegar uma pessoa qualquer Ou ela conhece Zero pessoas Não conhece ninguém Ou ela conhece Exatamente uma pessoa Ou ela conhece Exatamente duas Ou ela conhece Exatamente três Ou ela conhece Exatamente N menos um Né? Ela conhece todo mundo Que tá na festa Esses são os casos Possíveis Pra cada pessoa Na festa Agora Como cada pessoa Conhece um número Diferente de pessoas Eu vou começar agora A ordenar as pessoas Na festa De acordo com o número De pessoas Que elas conhecem Veja bem São N pessoas Cada uma conhece Um desses números Aqui de pessoas Porque são N pessoas E aqui tem N números E cada uma conhece Um número diferente Então eu posso fazer Uma ordenação Vai ter uma pessoa Que não conhece ninguém Na festa Com certeza Vai ter uma pessoa Que conhece Uma única pessoa Vai ter uma pessoa Que conhece duas pessoas Uma que conhece três pessoas Até que a última pessoa Na minha ordenação Vai conhecer N menos uma pessoa Vai conhecer todo mundo Na festa Ora Mas se essa última pessoa Conhece todo mundo Na festa A primeira conhece A primeira conhece ela As duas se conhecem Contradizendo o fato Que a primeira Conhecia zero pessoas Aqui a contradição Está na prova A contradição A contradição Está na prova Mas é muito difícil De encontrar Vocês vão De convir comigo Ter essa ideia De ordenar as pessoas Você tem que estar Com bastante treino Num certo tipo De conhecimento matemático Que a gente geralmente Não tem treino Que é chamado Combinatório de existência Se alguns tem treino Tem treino Combinatório de contagem A gente quase não tem Nenhum conhecimento De combinatório de existência Aqui no Brasil Que é uma pena Mas essa prova É um exemplo clássico De prova A contradição absurda Onde a ideia Parece tirada de chapéu Mas não é Porque se você fosse Uma pessoa treinada Em combinatório de existência Você teria essa ideia Porque é uma das técnicas Que a gente usa Combinatório de existência Tá? Então voltando aqui Para o nosso grupo De suporte De apoio O que vocês acharam? Dessas provas Lindas, né? Agora, vocês acham Que a redução absurda É fácil de usar? Diga Também gostei Mas não é fácil, né? É bonito Exatamente Esse que é o ponto Por isso que as pessoas Se identificam tanto com elas As provas geralmente São lindas Você fala Caramba, que coisa maneira Quem gosta de matemática Então, né? Porque é o nosso caso Meu Deus, que coisa bonita é essa? Como é que essa pessoa Pensou isso A gente admira A prova por redução absurda Quando ela é bem feita Né? Tá bom? Muito bom, gente Muito legal Vamos, então, continuar Aqui tem uns exercícios Um cenário de redução absurdo São bem tranquilos Eles envolvem Para todo Sim, então Então é bom para treinar Pega aquele modelo anterior Lá da prova que eu fiz E tenta adaptar aqui Para fazer a coisa bonitinha E tenta resolver esses exercícios Qualquer problema É só entrar em contato É só entrar em contato E aí E aí E aí E aí